Telespetadores, rádio na televisão Timor-Leste, fila, fale mais com a informação atualidade, Teto. Mesa, Presidente do Parlamento Nacional, Rahum. A fã em deputado, Cira Hadamalu, onde organiza a plenária de instituição Presidente do Parlamento Nacional. Comunidade Bairro Lagoa-Sucubecora, lá se suba, vemos. Mesa, Presidente do Parlamento Nacional, Rahum. Mesa, Presidente do Parlamento Nacional, Rahum. e eu me controlo, o processo não é o que nunca me acaba e o processo não é nação, Javier lhe salva o processo não é veloz e me traba o familiarismo não é ação e eu me preocupa o povo se preocupa, não é mais mais ira buca a fata e eu me supa, ouçam votar sua desculpa sala não é bem halado, não é malo, não é culpa não é mais que acontece, não é ação, não é bem kik o mundo reconhece o de handik forma na nação e dá de kik o tempo passado, o povo é aleric agora para o futuro, a fata é aleric calma e imediat o processo não é negra o lado de mim é limão, jodem para beber o jovem para estudo e me derram bem nem liam fonesai lo que tiro no rona o levo a boa de realidade sou eu na imediat aitude na como a missão injustiça acontece e me contente ouçam todos a passear e me pronto sabrar o vidro metas leu escolto goza amores e me liam cem por cento facilitar nia familia ho completo demokrasia halo imi sai perfeito o cuidado povo na fatinha killer imi na fatinha lima povo na fatinha lima objectivo imi alcanza parabéns imi alvanza desembol minto atrasa a pergunta e eu vou te dar O dia papo de Rimiha Karka tambalor em mimar Barak Oh! Aosem lembremnya promessa O politico falsa e a campanha Nessa não se confessa Salah usou Pogo Fopper 2 Musou tá o porto e dade badala rua Não, 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 não Imuni dade, halo imi, lá é sala Bote-se ao Makass, odi salva sala Halo bot Barak nye representam Pogo Pogu nha direto, siga nessa nisso Imi nha direto, assegura asusiak Pogu isu direto, fila tata ganek Na futuro Pogu na fatin kiak Corruptor sucesso, Maurice Diak Mãe tamu tuk de alaba corrupção Mãe tamu tuk de alaba corrupção Mãe tamu tuk de alaba corrupção Nibem ek straga futuro na sang Mãe tamu tuk de alaba corrupção Mãe tamu tuk de alaba corrupção Nibem ek straga futuro na sang